Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo. Neste curto vídeo aqui, eu quero estar falando para você, né, a respeito dos TV Box, né, da MXQ Pro 4K aí, tá? Eu peço a você que permaneça comigo neste curto vídeo aqui, que eu quero falar a respeito desses aparelhos aqui, né, da MXQ, né, se vale a pena ou não, né, tá fazendo pedido de um aparelho desse da MXQ ou até mesmo onde comprar, se são aparelhos confiáveis, seguros, né, se são aparelhos que têm, né, algum tipo de aplicativo aí, né, para você estar acompanhando também, né, aquela programação preferida, né, canais, filmes e séries, né, tá assistindo melhor a programação aí na sua casa, ok? Eu vou estar te falando um pouquinho a respeito desses aparelhos aqui, porque esses aparelhos aqui são aparelhos que são os mais comuns que tem hoje em dia no mercado aí, né, e a grande maioria, né, quando vai comprar um aparelho desse aqui da MXQ, né, o Pro 4K, normalmente ele já vem com algum tipo de aplicativo instalado. Gente, devido a minha experiência, tá bom, eu não posso ficar denegrindo a imagem, né, dos aparelhos da MXQ, porque já utilizei muito, mas muito mesmo, desses aparelhinhos aqui da MXQ e já me atenderam muito bem mesmo, tá, são aparelhos assim que, na devidas proporções aí, né, dependendo do aplicativo que você for instalar, ele vai te atender perfeitamente. Só que, hoje, sinceramente, se for pra mim comprar um aparelho desse da MXQ, né, o Pro 4K aí, eu não compro. E por que que eu não compro desses TV Box mais da MXQ? Porque eu conheci esse carinha aqui, ó, conheci esse aparelhinho aqui, né, da Fire TV Stick, tá bom? Esse aqui é o modelo Lite, tá? Vou até mostrar aqui também pra você, ó, o controlezinho dele, ó. Só que esse aqui, gente, esse modelo desse aparelho aqui, é, pra poder estar te falando assim, não é um modelo, assim, comum. E por que que eu digo isso? Porque você pode pegar, né, esse modelinho da Fire TV Stick aqui e ir ali comprar na Amazon, correto? Na Amazon, na Shopee, entendeu? Só que por lá não vai estar tendo uma coisa. O aplicativo da Fire Stream Vitalício está lá, tá? Esse aparelhinho aqui, eu comprei ele, né, diretamente lá na Fire Stream Vitalício. E ele já veio, né, com os aplicativos instalados de canais, filmes e séries. Onde eu posso estar assistindo o melhor da programação aqui na minha casa, sem se preocupar com questões de mensalidade, tá? É um aparelho realmente muito completo, muito top, funciona muito bem. Em questões de comandos, né, do aparelho da MXQ pra esse Fire TV Stick, você vai notar aqui que tem diferenças, tá bom? Logicamente, não tem parte numérica e tudo mais, mas esse controle aqui, por mais que ele seja mais simples ainda do que o da MXQ, ele tem uma fluidez mil vezes melhor do que o aparelhinho da MXQ. Portanto, pra você conhecer esse aparelho da Fire Stream Vitalício, vou compartilhar o link do site oficial deles aqui com você. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados, tá bom? Pra que você possa estar vendo mais informações, vendo o funcionamento do aparelho também e vendo também a questão dos planos, né? Eu tenho os planos lá com um aparelho, com dois e com três aparelhos. Você adquirindo dois ou três aparelhos, o valor da unidade sai bem mais em conta. Os mesmos aplicativos que estão instalados no kit de um aparelho estão instalados nos outros aparelhos também, tá? Então, a diferença dos planos lá é somente em questão de valores, tá bom? Não tem diferença nenhuma em instalação de aplicativos, tá? O aparelho da Fire Stream Vitalício, gente, é um aparelho que vai instalar quatro aplicativos nele. O P2P, o OTT e o IPTV. Esses três são de canais, filmes e séries. E também tem o aplicativo da Cine, que é de filmes e séries, tá? São mais de 5 mil canais, são mais de 100 mil conteúdos. Caso você queira ver o aparelho funcionando também, né? Vendo como que é o funcionamento do aparelho, como que é o funcionamento dos aplicativos, né? Da Fire Stream Vitalício. Eu preparei um vídeo específico pra você. Eu deixei aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados, tá? Te mostrando a parte de canais, de filmes e de séries funcionando, né? Nesse aparelhinho aqui, né? Da Fire TV Chique, modelo Lite. Que é um aparelho adquirido diretamente no site oficial da Fire Stream Vitalício. E já vem com o aplicativo da Fire Stream Vitalício instalado, tá? Então, assim, sinceramente, depois que eu conheci esse aparelhinho aqui, eu, sinceramente, eu não compro mais desses aparelhos aqui, né? Do modelo MXQ aqui, tá bom? Do Pro 4K. Você vai notar essa diferença. Tem uma fluidez muito melhor, tá bom? Portanto, que até esse controle aqui, ó, ele tem o comando de voz, né? Com a Alexa integrada, tá? E são controles de sistema Bluetooth, tá? Os sistemas de controle aqui do MXQ são infravermelho. Você tem que apontar direto. Esse controle aqui não. Ele é um sistema Bluetooth. Então, você pode apontar pra qualquer parte da sua casa aí. E ele vai corresponder aos comandos perfeitamente, tá? É um aparelho, assim, muito top. Vale muito a pena, né? Logicamente, como eu falei aqui, você consegue adquirir esse modelo, né? Da Fire TV Stick, modelo Lite. Tanto na Amazon, como no Shopee e em outros locais. Mas, mas, eles não vão ter, né, o aplicativo da Fire Stream Vitalício instalado, tá bom? Pra que você adquira com o aplicativo da Fire Stream Vitalício instalado, é somente no site oficial que estou compartilhando com você, que tá aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Lá dentro, você vai adquirir o aparelho original da Amazon. Um aparelho homologado, tá bom? Sem risco de queda, sem risco de bloqueio. Já tudo instalado e pronto pra que você possa estar assistindo aí na sua casa e acompanhando o melhor da programação aí, tá? Lá nesse aparelhinho da Fire Stream Vitalício, contém canais, filmes e séries. Que nem no meu caso, eu gosto muito de assistir programação esportiva. Consigo assistir campeonato brasileiro Série A, Série B, campeonato inglês, italiano. Também tem o campeonato da Arábia Saudita, tá? Não só campeonatos da parte esportiva de futebol, né? Mas também tem lutas, corridas, tá? Canais 24 horas, canais abertos e fechados, né? Que são os canais regionais, tá? Canais de filmes, canais de séries, canais 24 horas, canais adultos. Então, tudo incluso dentro do aparelhinho da Fire Stream Vitalício, ok? Realmente é um aparelho muito top, tá valendo muito a pena e é muito melhor do que o aparelho aqui, né? Da MXQ, né? O Pro 4K. Mas eu não vou ficar denegrindo imagem desse aparelho aqui, porque esse aparelho aqui me atendeu muito bem, né? Quando ainda eu não tinha essas condições, não conhecia, né? Esse aparelhinho aqui, né? Da Fire Stream Vitalício, tá? Então, hoje, na data de hoje, se eu for ter que escolher entre um TV Box da MXQ Pro 4K e um aparelhinho desse aqui da Fire Stream Vitalício, eu escolho esse aqui da Fire Stream Vitalício, que já vem com tudo instalado, tudo prontinho, bonitinho. É só pegar, conectar aí na sua televisão aí, né? E tá acompanhando o melhor da programação aí na sua casa, tá bom? É um aparelho, assim, muito top, tá? É um aparelho, realmente, que tem uma funcionalidade excelente e eu tenho certeza que vai me atender super bem aí, ok? Então, simplesmente, isso aqui é a minha opinião, tá bom? E o porquê que hoje em dia eu não adquiro mais esses aparelhinhos, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Lembrando, caso você queira ver, né, o aparelhinho aqui, né, da Fire Stream Vitalício funcionando aí, né? A parte de canais, de filmes, de séries, né? Com toda a programação que você já conhece. Sabe aqueles aplicativos famosos de filmes, de séries, de canais que você já conhece aí? Já estão todos inclusos dentro do aparelhinho da Fire Stream Vitalício. E sabe qual que é o bacana desse aparelho aqui da Fire Stream Vitalício? É um aparelho que você vai estar adquirindo aí e não vai se preocupar com questões de mensalidade, tá? É um aparelho que você vai comprar, pagar ele aí, pronto, acabou. Não precisa mais se preocupar com outras questões, tá bom? Atualizações, suporte técnico, via WhatsApp com atendimento humanizado, tá bom? Funciona em horário comercial. Atualizações automáticas, sem custo. Filmes e séries lançamentos são adicionados também pra você ir lá dentro, sem custo, tá? Então, realmente assim, é um aparelho muito top. Tem funcionado muito bem. Tem atendido muito bem as minhas expectativas. E eu tenho certeza que vai atender as suas também, tá? Então, deixa ele like, se inscreva no canal. Compartilha este vídeo com seu amigo, com sua amiga e com seus familiares. Que estão buscando, né? Por um TV Box desse aqui, ó. Da MXQ Pro 4K. Que eu tenho certeza que eles vão mudar de ideia. E que você também vai mudar de ideia. Porque, realmente, esse tipo de modelo de aparelho aqui é muito legal. Fora que, olha só a diferença de tamanho. Enquanto um vai ficar se apresentando na frente da sua televisão. O outro fica escondido na parte de trás. Que nem eu mostrei nesse vídeo abaixo aqui, né? Que eu mostro o aparelho e te apresento o aparelho perfeitamente aí pra você. Tá vendo a parte de canais, de filmes e de séries, ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa ele like, se inscreva no canal. Compartilha este vídeo com seu amigo, com sua amiga e com seu familiar. Porque, além de atender a você, eu tenho certeza que vai atender e ajudar a eles também, ó. A ter uma economia enorme, tá? Então, forte abraço. Falou. Tchau.